Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa, aqui do canal Guaxinins Gamer. Estou trazendo para vocês a continuação da série do Cristiano Ronaldo mais novo. Então, vamos lá. Vou enfrentar agora o Dinamo KF. Pro visto, acho que é a partir do treino, né? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos à minha série. Sou o Rafa, aqui do canal Guaxinins Gamer. Paris, você já é meu, me quer, mas eu não vou, não. Continuar a carreira do gajo aqui. Não, não. Recusei. Vamos lá, então. Então, o Dinamo aqui. Vamos ver se chegaram reforços aqui no... Mas teve que tomar mágoa e com tudo isso. Tem 43 gols já, hein? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Comentário de Mauro Betting. Ah, são icônicas de Silvio Ruiz. Só vou arrumar aqui a configuração rapidinho, porque eu estava gravando o Master League. Vamos, começando. Deixa eu ver se está tudo certo. Certinho. Você que está pedindo a bola aí com o botão certo. Ele está configurado corretamente. Então, vamos lá. Boa. Boa, gajo. Nova temporada, hein? Eita, o Elbeck. Seu Elbeck é brincadeira, mano. Vamos ver se eu jogo melhor, né? O time não embalou. Seu Elbeck vai tocar a bola. É incrível, velho. Meus passos errados, Ju. Não fez a falta aí, né? Acho que foi o Anderson, agora, né? Novada de bola. Eita, o Anderson. Eu quero o Anderson. Valência. Volta. Seu juiz. E abriu o olho e o ataque aí. Esse time não embala, né, pessoal? É incrível. Me empolga, não embala. Não faz nada. Essa defesa. Fraquíssima. Nossa, o cara tomou, hein, velho. Fez aço. Era um chute, hein, pessoal. Perdeu, velho. Que time ruim. Olha a categoria na cobrança do cara. Esse maluco horrível. Até bugou no chute de tão ruim. Essa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Certo. É, louco. Tio do Naito, dia sofrido, hein. É, nem do Dínamo. Isso aqui é a defesa, hein. Nessa cozinha, ninguém bota o dedo no taberno. Nossa, velho. O time mal treinado pra caramba. Muito mal treinado. Acabou o primeiro tempo. 0 a 0. Acabou. É um tempo horrível do Naito. Mais uma temporada com o time ruim. Nossa, que entrada, velho. O Zé Poco mentiroso, hein. Eu tô jogando em casa, tá. Road Trafford. Teatro dos Sonhos. Mais teatro dos pesadeiros. Nossa, que time horrível. Vou sofrer com esse time, hein. Olha ela lá, olha ela lá, tá indo pra cozinha. Foi bem a zagueirada pra cortar. Talvez até o final eles possibam acertar uma jogada. Seve aqui, ó, o Dair. Tá, cara. Tá em cima. Já rolamos 15 minutos neste segundo tempo. Ô, bonitão, vai passar mal assim na casa do chapéu. Falta de novo. Nossa, mano, esse juiz não dá uma falta. De brincadeira. Aqui, ó. Ó, ó. Só não toca a bola, velho. São muito fofinhas. Ah, errei, velho. É, só mistoso, né. Mesmo assim não posso perder um gol desse. Sou perto, hein. Preciso comprar um outro controle urgentemente, pessoal. Pra jogar só a PS3 aqui. É que o Dudu é o Dudu? Acho que não, né. Que é do Palmeiras? Só pôr os gols ali, ó, tô louco. Achei, hein. Pôr os gols ali, né. Loirinho. Deve ser. Ó, tá. Nossa, eu acertei a cabeça do jogador do meu time. Esses caras são ruins demais, velho. É brincadeira. É o Rooney. Vem o Rooney. Reserva do Elbeck. Fala sério, né. Estouz horrível. Beleza que o Zenit mal teve chance. Mas que jogo ruim. E ainda fui escolhido melhor do jogo. Jogo horrível. Vamos lá. Sou amistoso agora me enfrentar a Arábia Saudita. Por amistoso eu jogo porque eu não tô full, tá, pessoal. No meu personagem no Roma Estrelata eu não jogo porque eu estou full. Então o Arsenal me quer. Não vou não. Outro time ruim. Tô fora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.